Música No meio do burburinho do furacão, a coisa mais engraçada e que mais repercutiu foi a Nana Gouveia. Sim, lembram da Nana Gouveia, né gente? Ex-casa dos artistas, modelo, personalidade do carnaval, enfim. A Nana Gouveia, que casou, ela tá em Nova York e ela aproveitou, enfim, assim, o cenário dos destroços de Nova York e fez umas fotos, assim, super posando de modelo, enfim, vocês podem conferir as fotos. E o pessoal na internet pegou porque ficou muito, assim, artificial pra algumas pessoas, né? Ficou ela posando, fazendo toda aquela cara de modelete e toda a árvore caída no fundo, carro detonado ao fundo. Aí o pessoal pegou várias fotos aí e fez, tipo, ela na morte do pai do Simba, no Rei Leão, ela lá no desastre da Alemanha, ela no desastre do Titanic, o Titanic afundando e a Nana Gouveia no Barquinho, enfim. Ela falou, ela comentou essas fotos que ficaram muito engraçadas e falou que, na verdade, não entendeu o porquê dessa repercussão, mas tudo bem que ela adora o povo brasileiro, mas que ela não achou que fosse render tanta, tanta polêmica que nem acabou acontecendo.